A CIDADE NO BRASIL 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 escute aqui, é muito forte a glória de Deus quase que impossível, mas atenta isso, mas é susconto não fica em silêncio está todo mundo em silêncio, escute aqui o que eu vou dizer eu disse ontem, Jesus me salvou me arrancou, para as drogas do trigo, do trato, da lona, da calçada, da miséria fez uma promessa para ele, que me levaria para os quatro anos eu não tive o prejuízo de fazer um básico da logística não tive o prejuízo de fazer uma faculdade não tive o prejuízo de fazer nem um remoto financeiro nem um parente místico e Jesus, simplesmente arrancou um bicho ninguém havia lidado, um bicho que está calçado faz uma promessa, até quando Deus dá um homem como eu? um homem sem cultura, sem conhecimento um homem sem remoto financeiro, sem remoto financeiro e Deus fez essa promessa, alguns anos atrás eu comecei a orar, eu fiquei três dias trancado sem começado, sem comer, sem querer, dizendo Deus, eu preciso que tu me dê uma unção diferente eu preciso que tu me dê uma unção diferente eu comecei a olhar para o homem nos adorado, perdoado, para o rodoado, para o perdoado eu vou ainda deixar que eu consiga o sيفão, porque não tem como uma unidade a palavra para o dia, para o salto comecei a orar, eu fiquei sete dias Eu fiz 40 dias de vestida dele, sou o pão, eu sou a paciência, meu oração a Deus, eu preciso de um homem, um homem de propósito, só porque depois de duas horas da tarde Jesus sempre nos ouviu lá, mas no dia 19 de abril de 2012, eu estava pregando um bosta, mas a justa ele está doido Deus usou o pastor da carrega e Jesus disse assim, a partir de hoje Deus manda a gente dizer que vai te usar, vai te usar, vai te usar, para fechar sepultura se está aberta a Deus Aquela noite foi uma guerra, eu não convido a confluir o bosta, eu convido, a noite inteira repreendendo o espírito da luz Depois desse dia, toda semana eu recebo a criação e distribuição de sepultura que Deus tem que deixar Então escute bem, o dia de amanhã, ninguém sabe, só Deus mais ninguém, a morte não esfola o idade, não esfola o povo, não esfola a produção financeira Nós estamos aqui, aparentemente você está bem, mas não sabe se o meu povo tem uma célula conselista, uma doença, uma infecção, o acidente no Brasil vai com as sobranças, uma onda de macobaria Então escute bem, o propósito que Deus me dá autoridade de fazer é três anos Você não sabe, mas Deus sabe, Deus sabe, eu vou orar e vou pedir a Deus um sinal, Deus vai dar um sinal, qual o sinal que Deus dá? Eu vou orar, 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 eu vou orar Como se tivesse em demora, o sentimento em demora É um pedido, pra mim, todos aqui, porque o espaço aqui é, tá super notado Mas conforme alguém vai cair Os irmãos pegam os irmãos E as irmãs pegam as irmãs e vai trazendo aqui no colo Alguém vai sentir Ânsia de gome Alguém vai começar a chorar Entrando no espírito Como se estivesse em peró Falta de ar Começam a comentar O sinal mais forte é choro que vem no ano E alguém que chora como se estivesse em peró Sentimento que vem no ano Confira todo mundo em silêncio Que eu vou orar E aonde estiver uma sepultura aberta Deus vai te ensinar Jesus mais uma vez no ano Peço que somos do Espírito nessa noite Aonde estiver hoje Uma sepultura aberta na vida de um homem da vida O espírito da morte Do enfate Do derrâmbulo Do câncer Vai começar a cair Uma sepultura aberta Na vida de um homem da vida de um homem da mulher Permita que ele Permita que ela Sinta angústia A tristeza Sentimento que ele Como se estivesse em peró Falta desse corpo Falta dessa vida A bestezinha Falta o sinal Aonde estiver sendo doida Aperta Para citar uma família agora No nome de Jesus Aperta Caiu alguém Arraga no fogo Caiu outro Vai nascer no fogo Vai achar a igreja Que vai acabar Aperta Aperta Sentada e caí Se começar a fumar Aperta 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 Mais alguém Vai ser Aperta 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 duas pessoas vão começar a brincar fica todo mundo em silêncio, ai estamos indo logo a solução do negócio desse na minha vida eu lago o preço que é o que Deus me faz Deus falou que ele me faz, entende? mas não, não é problema, a carinha vai ter junto a gente vai fazer, fica atrás, fica atrás das pessoas que estão se sentindo mais alguém vai ser tocado, aonde se vê o espírito placidense que foi enviado para deixar o que embarilha, que é jantar a gente tem anestesia, as pernas vai cair as duas pernas vai ser anestesia, vai lá vai atrás, vai deixar o salto vai atrás, calma, vai escure mais alguém vai escure mais alguém vai escure o açúcar bacana lá da xeca, obra de macumaria, de feitiçaria, de candomblé, de maziameca de mesa branca, de vumbu, de ombultismo, de espiritismo feito na mata-vixe, na pera-mar aquele poder do nome, aquele poder do sangue de Jesus vai cair pro terra, vai cair pro terra, vai cair pro terra mais três pessoas vai cair aí no banco vai cair pro terra, vai cair pro terra vai cair pro terra, vai cair pro terra Eu tô tremendo, região de demônio, sai Pobagia, sai Enche o caveiro, sai Tranca a rua, sai É uma orca, é uma orca, é uma orca É uma orca, é uma orca Deixa essa vida, deixa essa vida Sai, sai Agora, agora, agora Vai cair no poder, vai cair no poder Vai cair no poder, vai cair no poder Vai cair no poder, vai cair no poder Agora, agora Dá um prazer e sai E aqui E aí É uma orca Vá cair no poder Se inscreva no canal. É suca a queda. Ela é a sua, a outra que ela tem agora. Vocês são como o podemos fazer em Jesus. Queima, queima Jesus. Queima, 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 queima. Sai! Pode ficar. Sai do que tem o poder. Sai! É boa hora. Todos os demônios de fé em paz. Uliá lá baixo, amava cada lá baixo. é o espírito do câncer 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 isso tá vomitando aqui já tá vomitando e ela vai começar a colocar sangue pra fora e ela tá com medo, tem outra vomitando ali tem outra vomitando já tá de perto o câncer, a ordem de roxaria de feriçaria dentro da área a ordem de margem nega, beleza branca é Juca Verde que está no corpo dessa mulher pega a tua bagagem e sai dá um braço e sai agora seeeeeeeem Mãe e meu Deus põe ele pra lá pra todos se vai passar e me contem põe ele pra lá pra chuva 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 o irmão quando estão vindo o irmão inér suspected vem quando tem essa virada vem a sua minstras chega circle vem no Curado, liberto, pelo poder, do sangue de Jesus Conta a obra, do diabo, deixa minha família, deixa minha casa Apreviado, pelo poder, do sangue de Jesus Do sangue de Jesus, do sangue de Jesus Eu tenho a vida, curado, liberto, pelo poder, do sangue de Jesus Quem pode glorificar a obra de Jesus Escute aqui o que eu vou dizer Deus me usa assim, dessa maneira Pessoas aqui, pessoas aqui, essa cultura estava aberta O diabo é matado Tem pessoas que é influência normal Outras que conhecem de origem espiritual Só quero dizer uma coisa Ao que eu prego é assim O anjo da morte vai passar Por isso que eu disse, convida o máximo que esse ano possui Tem pessoas aqui que Deus está dando a última oportunidade da sua vida hoje Temos estado no Brasil e quando eu prego tem isso O profeta da morte está passando Mas eu não aceito isso na minha vida Eu sou profeta da vida As pessoas vêm desviar Volta a desviar, morre, vai viver, vai viver Então eu quero perguntar Onde está a primeira pessoa, desviada ou não evangélica? Quem quer aceitar Jesus? Me dê um sinal, onde está a primeira? Quem quer aceitar Jesus? Primeira aula para Jesus, me dê um sinal Onde está? Desviada ou não evangélica? Então vem aqui, vem aqui na frente Pode trazer aqui Alguém deu um sinal? Onde está? Alguém vai fazer a primeira sinal? As pessoas que sentiram o sinal Todas as pessoas que sentiram o sinal Se não for evangélica, se não for evangélica Se não for evangélica, se não for deseada A sepultura não for fechada Está aberta Está bem, vem aqui com o outro Você quer pedir de coragem Você quer pedir a aula para Jesus Onde está a segunda aula para Jesus? A segunda aula está a segunda aula para Jesus A segunda aula para Jesus Está vindo a segunda Bom, bom, bom Você vai ser o meu sinal Bom abraço, filho Jesus está aqui no branco Fechando a sepultura O profeta do ponto de marcar Mas a obra de Deus Tem que ir na rua O que tem que ir na rua O que é a tua vida Aonde está a terceira aula para Jesus E assim não é evangélica Tem um sinal rápido E o meu exército Eu não vou exigir a você E eu vou exigir a você A minha terceira Vou esperar Onde está a quarta A minha terceira aula A minha terceira aula A minha quarta aula Onde está a quinta Pega a filha Pega a filha Pega, pode subir aqui Pode vir mais pra cá Aonde está a filha A terceira Pega a filha Deus viu a obra da tua filha Viu o que não? Por isso que Jesus me errou hoje Ele deu a obra da tua filha Ele te amou Ele foi e a abarcar a filha Jesus vai fazer uma morceira Na tua casa toda Está aqui quinta, daqui a sexta onde está a sétima alma para aceitar Jesus? a sétima, onde está a sétima? para a vida que a sétima onde está oitava? oitava, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete onde está oitava? oitava vida que aceita Jesus desde a vida que a sétima alma está aqui, a sétima alma onde está oitava? está acompanhando ela? ou está aceitando? para reconciliar para ter oitava, onde está a alma? então? vamos avós uponção de Jesus cada vez enxurada se uma família da vida que sotora que o status tem ainda oitavo judico abinazamente a sétima alma a sétima onda a sétima primeira a sétima segunda a sétima alma onde está a sétima presídica nevia se oitava a décima terceira a décima terceira aula para Jesus Deus pode voltar a vida de vocês quando vocês viram, Jesus me revelava que ia tocar naquilo que mais vocês falavam que o braço, nem que fosse pela dor mas esse bom, bem-vindo Deus vai guardar o teu filho da morte aonde está a décima quarta vida para Jesus eu vou contar até três e vou terminar o sinal de Deus foi me ensino aqui, você viu o que o cara quer fazer ele veio para matar a roda e disse e Deus vai dar uma oportunidade a tua vida tem mais quatro pessoas que não vieram aqui e não vão ouvir o outro aqui, esse e o outro vai sair desse e eu lavo as minhas mãos eu vou até a terceira, tá vindo a décima quarta vou esperar, aonde está a décima quinta tá vindo a décima quinta onde está a décima sexta tá vindo a vida onde está a décima seta onde a tua anuncia tá vindo a décima seta tá vindo a décima quinta onde está a décima quinta Posso terminar? A décima mão, onde está? Onde está a décima mão? Onde está? Olhem que está lá abaixo Olha o teu caminho Deu o seu alma na tua vida Ele te libertou hoje pra você É a alma Você não vai ver essa mulher na parte de hoje Todos vão ter que olhar no teu barco dentro de Deus na tua vida Porque o demônio sair A partir de agora você na vaga O que é que é que é que é Travado Mas Deus é maior que a vitória Aonde está a décima mão Eu vou contar até três e vou terminar Ainda tem muitos aqui Tem pessoas que tem que sentir o sinal Para desviar como é que é Vai correr, vai no inferno Aonde está a décima mão Que vocês vão saber que Deus fosse profeta da nossa cidade Eu vou contar até três e vou terminar Um e dois total De Deus Todo-Poderoso Que fez os céus e também a terra A vigésima vida Evangelho A room terrível A vigésima primeira A vigésima segunda Dezceira Ou que só a vigésima párrafo Vou terminar Eu não vou insistir Vou terminar Que prova foi o que o povo poderoso que fez os céus e também a terra a vida vigésima vinda, vigésima sexta Aleluia! Olha a vida vigésima vinda, vigésima sexta olha a vida vigésima sexta vigésima sexta, vigésima oitada olha a vida vigésima vinda passou a partir de que estava a morte ou não? foi? foi dentro da senhora do Brasil Aonde está a trigésima? Onde está a trigésima? Aonde está a trigésima? Quem pode gravar a dedução que Jesus vai me falar? Aqui a trigésima nova Trigésima Trigésima primeira Trigésima segunda Aonde está a trigésima terceira alma? Para Jesus Onde está a igreja da terceira? Onde está? Eu vou lá pra eles Então eu vou lá Eu vou lá A sua foto O diálogo conheceu o coração De uma pessoa desviada aqui De hoje a 35 O dia vai partir pra ele Lutei, refei, transgredou Mas a pessoa tem que estar escute E tem gente que lutei mais que Deus Só pra ver Das pessoas todas que seguiu o sinal aqui Eu não sei se é a própria pessoa Alguém da família Te preparo pra fazer uma melória aqui, viu? Jesus me revelou Tem Um fruto maduro Fruto maduro tem que colher, senão acontece Assim que Deus soa o outro Eu vou lá Trinta e duas horas, levanta as caminhas 33 Tem mais alguém? Posso lá? Posso lá? Trinta e duas horas Aqui ó Esse foi o primeiro que caiu Vamos fazer oração De hoje a três minutos O dia o diabo de Madagena tem que ser atual E cara, Espírito da Goda, que frequenta a vida desse homem agora Pode subir aqui 35ª, 36ª, 37ª Onde está 38ª? Posso falar? Tá vindo, você morre 38ª tá vindo 39ª 40ª, 41ª 40ª, 42ª 40ª, 40ª 40ª, 40ª 40ª 10ª 40ª 41ª 50ª 50ª 40ª 50ª 50ª 61ª 50 média Mikkel 51ª 21ª 21ª 25ª 22ª Aquela índice, se mais que você falava, em nome de Jesus adora, fala, você já vai falar. Qual é a palavra de mim? 42 almas para Jesus. Posso orar? Não precisa de vergonha, de cada roupa, por causa do cabelo, por causa do céu. Jesus te ama, eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho uma obra na tua vida. Então ele proxerga na tua vida, olha aqui pra mim. O Diálogo não soma certo. Ele proxerga pra levar você pra proxerga na marca pra você. Foi o nosso pai de ex, ele escolheu a cama. Quando você tava lá no bem da tua voz, Deus fez uma obra na tua vida. Ele tem que levar o pedido. Deus te dá de volta tudo que você perdeu. Cuidado, meu amigo. Deu um abraço, meu amigo. 43, 44, 45. Pega a mulher. 46. Pega a mulher. 46. Onde você vai fazer pra fazer essa decisão? Onde você vai fazer? Onde você vai fazer? 48. Meu Deus do céu. 50. Meu Deus do céu. Onde você vai fazer? O que que tu mexes? Onde tem o coração, meu filho? Depois, Jesus falou tudo de mim pra essa, embora da tua vida. Jesus te ama, viu? Muita gente se apontou, o que é que destruía, tantas paradas, mal contra a corpinha. A gente ama a restaura da corpinha, muito bem. Onde está a chica da irmã? Bolsonaro? Olha, vamos lá, vamos lá. Tem mais alguém? Davi em 52. Onde está a 53? Davi em 53. Quem é 54, está acompanhando ou está vindo? Reconsidera? Não é evangélica? Está vindo já, olha como é que fica. Tem mais alguém? Vocês são os que estão aceitando Jesus, diga comigo, eu aceito. Que forte, eu aceito. A Jesus, como o único e suficiente, salvador da minha vida. E da minha alma. Vamos lá, estou para cá, igreja. Meu Deus, aqui tem mais de 50 pessoas que estão aceitando como salvador. Alguns deles aceitam o frio da terra aberta, o espírito da morte, o diabo que hoje vão matar. Mata filho, se não há, deixe-me a vida deles, mas eles estão voltando para o meu caminho. Estão aceitando como salvador. Qualquer pessoa escreve o nome deles no livro da vida para que jamais venha a ser apagado. Toda a maldição seja transformada em bênção. Pai, eles desejam como ganhar, desejam de me servir. Meu Deus, esse nome de Jesus, eu recriando todo tipo de mal. Que o nome deles venha a ser escrito no livro da vida e jamais venha a ser apagado. É o que eu peço a mãe, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome de Jesus. Quem pode glorificar o nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus me deixe, Deus é maior. Vai segurar vocês, vocês estão voltando para o inferno, eu estou sério. Então fica aí com a bala da mão, aí vocês vão ter certo. Quem mais vai na bala da mão, mais gente vai na bala da mão, mais gente. Só tem uma pessoa voltando. Né, mas tem esse saleto aqui. Irmão, ninguém sai, por favor. Eu disse desde o início, estamos terminando para o inferno. É guerra, irmão. Não pega a tua bênção, não sai dessa bênção, não sai dessa bênção, não sai dessa bênção. Quanto cinco minutos, mais dez horas, vou terminar. Só para você entender, surte bem. Eu acho que é só que você tem esse salão, falte aqui.